Trago no peito uma saudade tão doída, tão cruel, tão atrevida Que não posso controlar, no pensamento aquela flor maravilhosa Flor morena e formosa, que se deu pra não voltar Lembro das noites de canção e poesia, noite adentra, gentia E eu cantava só pra ela, meu canto é triste desde que ela foi embora Pois até minha viola, chora de saudades dela Viola está chorando, chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco, desabafa pouco a pouco na magia da canção Viola está chorando, chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco, desabafa pouco a pouco na magia da canção Preso nas garras, essa dor tão impossível Feito barco a deriva, movimento por viver Viver sem ela, é não ter sol, não ter abrigo É bem mais do que castigo, é pior do que morrer Solta o meu grito, meu apelo, meu amém Vai meu canto e vai meu vento e vai até que ela está E pede a ela que devolva a minha vida Que estou no beijo sem sair E pede a ela pra voltar Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco, desabafa pouco a pouco na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafa pouco a pouco na magia da canção E agora pintando o som do indo apaixonado Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Pois se eu não revelar do que sinto É muito óbvio que eu morro sem focar Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabem porque eu sou infeliz Vivo cantando pra curar minha amada E esquecer a mulher que sempre quis Vivo cantando pra curar minha amada E esquecer a mulher que sempre quis Me pediram pra não cantar apaixonar Me pediram pra não contar meu amor Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Outro alguém nunca soube o que é valor Não sei porquê Não sei porquê que este alguém vive sombão E maltratando meu coração sombrio Não sei porquê Não sei porquê que este alguém vive sombão Não sei porquê que este alguém vive sombrio E maltratando meu coração sombrio Não sei porquê que este alguém vive sombrio Não sei porquê que este alguém vive sombrio Já é tarde É quase madrugada que eu morri O vovô de cabeça também faz dia E eu não sei falar lá contigo Só liguei, liguei pra dizer que eu te amo E os momentos que eu tenho feliz nós passamos Se morrer, morrer, morrer E a luz por mim Só sozinha se vê em seus esforços Abraço meu cabeceiro e vencer em voz Não é que presta ouvir a sentir o teu calor Vá, agora já é difícil, vamos agarrar Sentir as ruas, não sabe apagar Vivendo uma pasta de amor Não é que presta ouvir a sentir o teu calor Como pode, me sempre, como mais me lembrou Eu vou por você e por mim E agora desviar sem o meu amor Vá, agora me vi Desviando o nosso louro e paraíso De mãos em mãos caminhando com o indigno E pra sempre descer tanto este amor E a urbe Só se vinha se vê em seu esforço Abraço de travesseiro e vencer em voz Na impressão de travesseiro e vencer em voz Vá, agora já é difícil, vamos agarrar Sentir as ruas, não sabe apagar Vivendo uma pasta de amor Eu já procurei na cidade Um novo amor para mim E fique na realidade Amor não se encontra assim Você não me sai da lembrança Por mais que eu procure esquecer Quisera saber onde anda Quisera saber de você Quisera saber de você Quisera saber de você Onde andará Aquele amor que matou Que tanto me injuriou Que tanto me faz sofrer Onde andará Como eu queria viver Meu Deus, onde andará Onde andará você Estudos Muito elegante É minha cara É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro Que tanto me faz sofrer Sei que tanto me faz sofrer Sei que não devia dizer Nos preparamos Nos preparamos pra muitos E choramos por menos É minha cara É minha cara Que tanto me faz sofrer Naquele momento Até hoje Esperei você Esperei você Esperei você Naquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ser você sou eu E este mês Vem Vem Que este orgulho Não vai dar em nada O que passou É parte da virada Melhor pensar que nada aconteceu LFEM Não Pra tem vez Pra que é que eu vou viver Na solidão No Não posso enganar Meu coração Na PENTO Em você O templo inteiro Vem Quem ama Não consegue Estar sozinho Eu fico te buscando em meu caminho Porque já desisti de te esquecer Não, não vou ficar vivendo no passado Saber que estava certo ou errado Só quero ouvir você voltar pra mim Quem mais precisa deste amor sou eu Quem sente falta de você sou eu Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido eu sem você Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado É o que pede o meu coração Vem Que de você só lembro com carinho Pra quem usa na rosa o espinho Se há coisas tão bonitas pra lembrar Não Viver bem tido não é ilusão Inútil procurar outra emoção Você é uma paixão mal resolvida Vem Preciso confessar sem vaidade No fundo estou morrendo de saudade Você não pode nem imaginar Não, não, não deixe quem te ama Esperando Ficaram quantas coisas me ficando Só quero ouvir você voltar pra mim Quem mais precisa deste amor sou eu Quem sente falta de você sou eu Eu te quero ao meu lado É o que pede o meu coração Grupo romântico signos Anjinho e o seu teclado Vi os teus olhos brilharem De tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou do meu fundo A mais pura verdade Felicidade Felicidade Eu conheci Te amando loucamente Você Ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você Seja Eu aguentava Quase morri no momento Que fiquei sabendo Que te pertenço Para outros Eu estava Quem será Seu novo amor Por que me traiu desse jeito Vem me arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Mais um som do índio Querida Querida Quintinha Manhosa Me dá Viola Agora pra mim Querida Querida Indinha Manhosa Minha caricia Minha caricia Do princípio Do princípio A fim Minha caricia Minha caricia Minha caricia Minha caricia Não deixa morrer É tão ruim Sozinho no mundo Sou um vagabundo Sem você pra mim Eu estou chorando É tão ruim Sozinho no mundo Sou um vagabundo Sem você pra mim Sozinho no mundo Sou um vagabundo Sem você pra mim Amor, vigilo Pôs-te embora Levando pra fora A felicidade Que morra bem Mas não faz mal A tua vez vai chegar de mim Pronto por dores Pronto por pranto Tu há de chorar Mas não faz mal A tua vez vai chegar de mim Tores por dores Tu há de sofrer Pronto por pranto Tu há de chorar É bem É bem Hoje a gente não pode Nem te julgar Tores por dores Tores por dores Eu não tenho Eu não tenho capacidade Eu não tenho capacidade Eu não tenho capacidade Tem por aparença Para poder nos sentir Que explode no peito A coisa mais forte entre nós, o momento O amor só não é o mais barato, pra estar uma raiva Deixando-nos incapazes, feitarei a minha vida Pelo nosso Deus, que não tem segredo A sua força, a sua voz, a sua voz, a sua voz de dividir De agroalha em ânimo, é cada um prazer O ovo pra cada lar, tudo de dividir Coração é pra lá, é melhor assim Se churros o nada tem valor Pois que está acabando de viver pior Melhor que a faca-fora é o inimigo da dor Já chegou a hora de compreender Que o que se faz é que você não pode ser Não sei como aconteceu Quando acordei, eu já era ele Não sei se foi por encanto Eu não sei se te amo tanto A meu pai eu agradeço O começo da minha vida Metade já está cumprida Meio terço da partida Sozinho não sou ninguém Agradeço a você também Você que me sentiu bom Você que me criticou Sozinho não sou ninguém Agradeço a Jesus também Você que me sentiu bom Você que me criticou Agora o jogo acabou Outro jogo vou começar Meu pai tem que me ajudar Meus filhos quero criar A meu pai eu agradeço Pelo começo da minha vida Pelo começo da minha vida Metade já está cumprida Meio terço da partida Sozinho não sou ninguém Sozinho não sou ninguém Agradeço a Jesus também Você que me sentiu bom Você que me criticou Você que me criticou Sozinho não sou ninguém Sozinho não sou ninguém Agradeço a meu pai também Você que me criticou Você que me criticou Tô pintando o som do brega Amor fingido Onde estás que procuro te ver Vivo louco a correr Vivo louco a correr Nesse mundo sem fim Se eu quiser Se eu quiser Fumar eu fumo Se eu quiser Beber Não me interessa A quem Se eu quiser Se eu quiser Se eu quiser Se eu quiser Fumar Se eu quiser Se eu quiser Vivo louco a correr Tome o anual de Cucurita, bebe, 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 respirando o merendo, E hoje, por que me humilhou, por que me despeca, atratificou o direito de querer me humilhar Quem é divino, quem for divino, não é nada, se me perdi, eu e errada, tu for sofrerá-lo também Compreender o salário de mim, sorriso e do perdo de mim, me enganou por alguém Se eu perdi, se eu perdi, eu vou me contar, se a hora eu estou morta Pra mim eu morro, se eu te perdi Limitando suporte ao final de morte Não, eu não posso lembrar de te querer Não, eu perdi, se eu perdi, se eu perdi Fala de conta que o tempo passou e que tudo em nós terminou E que a vida não continuou pra nós dois Também, talvez dois anos, depois Vida com brilha, estrada, alugada Vão à procura de alguém, ou à procura de nada Vão indo, caminhando, sem saber onde chegar Quem sabe na volta, tem que encontrar o desejo Lugar Quem é que não entende, quem é que não tem uma brilha Quem é que não tenta, quem é que não tem uma brilha Grande amor Quem é Que não sobra Um progredor Deus, Deus, Deus Traga pra julho tudo de mim Ele é alguém Que me faz chorar Que me faz Sofrer tanto assim Deus, Deus, Deus Tenha vontade de mim Fala com o que é a dor Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será o meu fim Já com a passagem Para ir embora Só me leva agora Aperta a tua mão Tu já me trocaste Por outro alguém Não me convém Ficar aqui mais uma Levo comigo Este amor Só me levante Só me levante Veio E cruel Que me faz Me faz muito feliz Faz a tua vontade Se alguém Se alguém O avião Subir No impacto Subir Não vai chorar também Desde que eu chore Cada dia Cada dia Cada dia Cada dia Cada dia Ai, tristeza Ai, tristeza Eu luto agora De minha vida De ver Teu corpo Unido assim Por outros braços Ai, te loucura Ver uma boa boa E outra boca E outra boca Fude de ti Porque eu É meu fracasso Tu me deixaste Tu me deixaste Por alguém Que não te ia amar E esse alguém Vivo contigo Vem na minha vida Ai, te loucura Ver uma boa boa Que não te loucura Fude de ti Porque eu É meu fracasso Mas tu tu queres Volta pra mim Ai, te loucura Eu não sei Por que é ser Gosta tanto de entender De que não posso fazer Eu não sei Essa é tão fina e engraçada, pois a gente vive em mim, sempre me apercebeu, é nada Todas as vezes que eu vou amar, essa é tanto pra trazer, mas eu não sei o que ninguém me engano E a pessoa que eu amava, sempre me despedia, não era o que eu pensava Meu coração é presente em mim, não sabe o que eu pensava, deixa de gostar, mas eu não sei Meu coração é presente em mim, meu coração é presente em mim, não sabe o que eu pensava Lalaia 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti